O Conexão A Besta Lendária da Destruição Eu sabia que viria Esse é o dragão A Besta Lendária da Destruição Você não o terá Você não o terá Você ainda não o terá Você ainda não o sentirá A dor da cicatriz que te deu Vem Deixe-me sair da sua dor É justamente o Lobisomem Pra pegar né Meio que pra se vingar Porque naquela demonstração Era Lobisomem contra Tigre E meio que na minha cabeça O Lobisomem é o rival do Tigre Eu gosto de usar o Tigre Mas o bicho é muito bom Você tá vendo Olha só o Miserável brigando Os combos dele A estratégia é você Você lutar Lutar sem estratégias Pegando radiação A radiação aqui não é de inimigo né É só um contra um Tanto o HP quanto a radiação Que dropa Ela dropa do teto Tá vazando né O negócio é você atacar Espero ele dar uma abertura Às vezes ele até desvia E você vai atacando no quadrado Sarrada Porque não pegou Às vezes joga ele pra longe Ele desvia É muito Rambo O Miserável é O Miserável é um arroaceiro Um arroaceiro Gato Polar Vem cá seu Miserável Ele defende também Defende Defende O bicho gira O bicho A piruleta pra trás O bicho Tirar as carras e pula mesmo Tome E desido Tá só Tá faltando os combos do Lobo hein Mas eu não quero destruir ponto agora E já já Se a gente conseguir vencer A gente A gente pega justamente o dragão Aí é bom ter ponto pro dragão né O Lobo já Não o que? Tome aí Não História de não Tome aí sua porra de calabouco A estratégia é pra tirar Pra tirar a primeira barra de vida dele E essa luta desse jeito né É o que eu uso é isso Sempre deu certo Você bater Você bater Você bater E desviar E correr E sarrar E errar Esperar ele fobar Olha lá Tá caindo, viu? Eu tô dando muita sorte, velho Essa campanha Olha lá O Wilder caindo do céu E derrubou Eu tô ajoelhado Eu espero ele fobar também Ele desvia Passa isso não Desvia não, gente Fique aí também minha porrada Seu covarde Se não basta defender Eu admito Mas O melhor momento que você tem Pra atacar é justamente Quando ele tá né Ou depois dele ter atacado Errado um ataque Ou Durante a foba dele O bicho é fobado O bicho Bicho é fobento A gente chama aqui de fobento O cara Ele fica nessa Pronto ali Ele vai voltar Ele tá indestrutível Ele tá caçando um lugar pra subir Aí tem uma coisa rachada Nessa sala Que é onde vai subir agora A gente usa o minotauro pra quebrar Porque quando ele tá com essa barreira Ele ainda é indestrutível, né? A gente vai Já vai segurando o ataque Ele tá perdido Eu chego lá antes dele Foi quase lá O tempo que ele tá subindo A gente destrói esse pilar que tá Aí E pra voltar Você não volta Você não volta com o minotauro não Que O tempo de você tomar o poder do tigre É se você voltar de pé com o minotauro Eu volto com o Luke Usar até Até o lobisomem é melhor também Porque o lobisomem é mais rápido, né? Mas se você voltar de pé com o minotauro Boa chance de você tomar uma porrada Vamos lá Espero ele soltar o poder Esse teleguiado, né? Você se protege aqui de trás Aí ataca Assim que acabar Você segura o botão já Olha lá, pronto Não se preocupe com ele atacar durante não Que você correndo dá, ó Andando não dá não Mas se você correr Tome E são três Vocês contam bem direitinho aí São três A gente deu duas Vocês contam porque é o seguinte Quando você conseguir dar a terceira Ele já vai cair E no momento que ele cair Você já vai dando a chifrada Vamos lá Ele já vai cair Você escuta Vai quebrar E você já fica dando chifrada no ar Pra pegar o miserável durante o... Durante... no ar mesmo aqui Garantido aqui Droga Não pegou Aí pegou Manda o bicho pra longe O minotauro é muito bom nessa luta também Eu usei uma vez É porque ele desvia, né? As vezes Mas se você bater enquanto ele tá atacando O dano é muito bom Nessa segunda sessão Usar um pouco de minotauro pra... Pra nós errar Dá uma... Uma baforada Olha lá Até fogo o bicho tá tomando Ele nem reage, né? O bicho bicho fobento Tome Vai aqui no... Na chifrada Tome Olha que desviada bonita, né? Vou tirar só mais um pouco Eu acho que eu vou mudar pra um... Lá vem ele com poder Aí aqui é a apelação É a sarrada... É a sarrada das trevas O lobo tem a sarrada sônica, né? Ele tem a das trevas Venha Ele desistiu O bicho é muito inteligente, velho Que safoda Pera aí Só mais essa Dança na lambada, meu amigo Ou você vai lutar Deixa ele parar de desviar aí Vem que a gente vai com o lobo agora O miserável chega a essas alturas Quer dançar lá uma lambada Pera aí que a gente vai atrás de radiação Pra resolver essa fita no braço Vinha Vem lá Pode latir sua cachorra Tome Opa Eita, velho Pronto, agora a gente Deixa ele vir de sarrada Pra gente bater as duas sarradas Pra ver com a sarrada A sarrada mestra A sarrada sônica, rapaz É o meu amigo especial aqui E se for pra preferir Entre o tigre e o lobisomem Cara, eu prefiro o lobisomem O lobisomem é muito foda, velho Bicho com Um negócio de navalha O dentão pra fora Um negócio de nao O caminho permanece Vem lá Hoje Uganda Nunca está entendendo P.V.I.I.I.I A maturada Estão Estourando Estourando Eu? Você ainda não percebeu a verdade? Você deve parar, Anastasia! Ainda há tempo!